Nós já iniciamos com um dado, o dado que foi apresentado pela Fundação Municipal de Saúde. Teresina é a capital do Nordeste que tem os maiores índices de vacinação. Ainda assim, as instituições voltadas para a saúde alertam para a importância da imunização. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte. Teresina é a capital do Nordeste com os maiores índices de vacinação de 2023. É o que aponta os dados da Fundação Municipal de Saúde, com base no balanço anual lançado pelo Ministério da Saúde. A gente vem fazendo um trabalho diferenciado, buscando outras estratégias para chegar até o público e, de fato, fazer com que eles entendam a importância da vacinação. A vacinação é imprescindível, algumas doenças a gente só consegue prevenir através da vacinação e, com ela, a gente conseguiu eliminar algumas doenças que deixaram de estar em circulação aqui no país. Então, por isso, a necessidade de a gente vir sempre trabalhando e tentando melhorar cada vez mais essa cobertura. O Ministério da Saúde tem um calendário de vacinação específico para recém-nascidos e crianças, bem como para pré-adolescentes e adolescentes, adultos, idosos e ainda para gestantes. Em comparação aos anos anteriores, houve um aumento significativo no número de pessoas que procuraram vacinas específicas de diversos imunizantes. Com base no painel do Ministério da Saúde, Teresina apresentou taxas acima de todo o país. Além de levar os filhos para serem vacinados, é fundamental ficar atento para quais vacinas deve tomar. Foi o que fez a Eline. Dessa maneira que a gente vai proteger nossos filhos e nos proteger também. Então, a vacinação é a maneira de prevenir essas doenças e a gente tem que realmente cuidar. É uma obrigação, na verdade, do pai em relação ao filho. Então, a gente tem que cuidar da saúde deles. E falando em tomar doses importantes de imunizantes devido ao aumento de casos de Covid-19 no Piauí, nesse momento, a procura pela dose da vacina aumentou. Em Teresina, alguns pontos específicos já estão recebendo o público. A vacina contra a Covid, a gente vem ofertando desde o público infantil, a partir de seis meses, até o público mais adulto, idoso também. Então, a gente vem ofertando primeira dose, segunda dose, que fazem parte do esquema primário, mas também a gente vem ofertando as doses de reforço. Como agora, recentemente, o Ministério da Saúde passou a inserir no esquema vacinal uma nova dose de reforço com a vacina bivalente para os idosos e imunocomprometidos, que é o público mais vulnerável. Então, a gente espera essa sensibilização por parte da população, que eles busquem os nossos pontos de vacinação. A gente já vem percebendo um aumento na procura, mas a gente precisa melhorar essas coberturas vacinais para que, de fato, esse público mais vulnerável esteja protegido. Precisa agendar? Não. Para a vacinação, não precisa realizar agendamento. Basta se dirigir a um desses pontos de vacinação. A gente vem fazendo abastecimento das unidades básicas de saúde com a vacina constantemente. É uma vacina que não está em falta. Então, as unidades funcionam no turno da manhã, de 8 às 12, e à tarde, de 13 às 17 horas. E no ponto de vacinação localizado no Teresina Shopping, funciona atualmente de 10 às 20 horas. Então, basta se dirigir a esse ponto de vacinação, levando o documento de identificação, CPF ou cartão do SUS, que é vacinado.